Ah, eu já tô preso aqui já tem muito tempo, como que eu vou dar um jeito de sair desse lugar? Dessa fábrica gigantesca? Ah, não sei, eu preciso dar um jeito de encontrar a chave, mas eu não conheço nada desse local. Então eu preciso dar um jeito de encontrar algum assistente, algum segurança que fica rondando nesse horário. Vai ser realmente muito... O que que é aquilo? O que que tá acontecendo? O CatNap tá chorando? Ele tá chorando, cara. Ô, CatNap. Com o que você tá fazendo aqui? Quem deixou você... Não, não, pera aí, pera aí, pera aí. Quem falou pra você vir aqui? Pera, 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 pera aí, CatNap, você tá bolado, alguma coisa tá ruim. O que que tá acontecendo? Quem te deixou? Eu posso te ajudar, CatNap. Calma, calma, calma. Calma aí, CatNap, eu posso te ajudar de algum jeito, de alguma maneira. Você não tava chorando? Sai, sai. Tá bom, eu preciso dar um jeito de vazar aí. Foi uma pessoa meia de ter falado com ele. Tá, eu não sei por que ele tava chorando. Oxe, o CatNap, o bicho veio daqui, ele chorar. CatNap. Opa. Sai, 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 sai. Pera aí, CatNap, calma aí. Vamos conversar, CatNap. Calma aí, calma aí. Por que você tava tão triste, cara? Porque eu tava tão triste. É. Ela partiu. Ela? Calma aí, pera aí. Ela? É sua mãe? Ela. O meu amor. O meu amor? O meu amor. Você tem namorada, CatNap? Té, empurra. Nada, 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 nada. Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Se eu te ajudar com a sua namorada, você consegue tirar eu dessa fábrica? Calma, CatNap, calma, calma, carinha. Calma lá. Ai, 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 ai. Cara, bravo. Tá bom, ó. Se eu te ajudar com a sua namorada, você tira eu daqui? Você vai recobrar o seu amor. E como você me ajudaria? Ué, você reconquistando ela, recebendo a sua namorada de volta. Como? Ah, eu sou o galã de novela. Eu sou um ótimo conversador com as garotas. Isso. Tá bom. Beleza, beleza. Me dá só um tempo, tá? Mas se você tiver me enganado. O que foi? Eu vou demorar você. Tá bom, tá bom. Você acha que eu... Eu, eu, eu... Vou fazer de tudo dar errado pra ser devorado pelo CatNap. Claro que não, CatNap. Por onde foi? Fomos sozinhos. Tá bom. Tá bom, CatNap. Eu só preciso encontrar essa tal de namorada dele, né? Vai saber quem é. Tá. Se eu fosse a namorada do CatNap, onde eu estaria? Hum, memória musical? Não. Acho o Hug também não. Talvez na PlayCard, né? Seria uma ótima ideia. Não sei, não sei. Mas ela deve estar brava com ele. Então, provavelmente, ela não deve estar na PlayCard. Tá, vamos dar uma olhada por aí. O namorado do CatNap! Você tá pela eletricidade? Namorado do CatNap! Não. Não tá aqui. Hum, onde será que ela vai estar? Hum, na fábrica. É uma boa ideia, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, ok. Só preciso gritar. Ô, namorada do CatNap! Como será que é o nome? Eu não vou aceitar, não vou. Eu tô vendo ela. Tá vindo da fábrica. Ele é muito grosso comigo. Eu gosto de pessoas fofinhas. Ah, eu acho que eu encontrei a namorada do CatNap. Oi, mano! Oi, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, tá, porque todo mundo quer me devorar. Pera, 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 pera. Olha só, tá vendo? Tá, para de correr. Tá bom, eu pensei que você... Por que você estava gritando, comprando tão bravo assim, ô... E o CatNap é um gato muito nha! Muito nha? É, muito nha! Muito nha? Olha, ele é bem diferente. Ela tem um lacinho, ela tem até cílios. Que fofinha. Ah, você gostou do meu lacinho? É... Você não é nha, você é nha. Tá bom, presta atenção, olha só. O CatNap é um cara muito bravo, né? Discordo com você. É sim, é bravo, bravo, muito bravo. Aham, aham, aham. Mas olha só, às vezes ele não faz... Ó, como que é seu nome? Qual que eu posso te chamar? A namorada do CatNap. Ah, senhorita CatNapa. Pode ser. Tá bom, senhorita CatNapa. Olha só, presta atenção. Você é uma... O que você é mesmo? Você é isso, você é uma gata muito bonita. Ah, e você acha um gatinho? Gentil e legal, aham. E também tem um rosto muito... Rosto fofo, isso, rosto fofo. E presta atenção, olha só. Você não pode terminar assim com o CatNap. Ele é um cara um pouco grosso, mas você tem que ser um pouco mais legal com ele, sabe? Você tem razão. Ele não vai querer perder uma namorada como você, né? Na verdade, exatamente quem me perde, acaba perdendo tudo. E é por isso que agora você vai ser meu namorado. Eu? Não, não, não. Você entendeu tudo errado. Sim, agora você me ilugiou, me chamou de gatinha. E agora é pra... Não, 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 não. Pera aí, você tá entendendo errado, ô, senhorita CatNap. Não, 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 não. Você tá entendendo errado. Eu queria te ajudar pra você. Não, agora é pronto. Não, 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 não. Eu queria ajudar, eu, CatNap. Amorzinho. E agora? E agora, como que eu vou sair dessa? Não, 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 não. Como que ela me deu de... 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 De opinião tão rápido assim. Tá. Beleza. Ela saiu. Ok? Eu preciso encontrar o CatNap. Ô, CatNap. Mas como que eu vou falar pra ele que a namorada dele gosta de mim? Ô, CatNap. Cadê você? Tô aqui. Aqui aonde? Ai! Cara, você tem que parar de me assustar assim. Para de te assustar. Hum. E aí? Você encontrou ela? Eu encontrei ela. Ela tava por aqui, ó. Presta atenção. Bem por aqui. Só que tem um problema. Qual? E se por Obesex, assim... Eu falasse que ela era legal, gentil. E ela começou a gostar de mim. Vou matar você. Não, 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 não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos resolver dessa forma mais jeito. De uma forma mais... Mais sincero. Tá entendendo. O quê? Ela é minha. Ela é minha. Eu vou matar você mesmo. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Não, não. Eu vou resolver isso. Pera aí, pera aí. Tá? Ô, Sr. CatNap. Vem cá. Não. Você tá atraindo a minha mulher. Não, 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 não. Eu quero chamar ela pra conversar com você. Pra vocês voltarem, né? Você voltou, almocinho? Ah, almocinho. Que palhaça dessa. Ô, cadê? Eu descobri o seu nome já, Estanzinho. Estanzinho. Olha só. Ô, Chuchu. Sai daqui, seu poste. Não. Ô, mas... Ignorou. Sai daqui, bola de pelo. Não. Está. Ah, deu. Não, não, não. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Senhorita CatNap. Pera aí, pera aí. Vamos conversar, tá bom? Olha, você não gosta de mim. Pera, 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 CatNap. Eu resolvi. É, não, é verdade, CatNap. Eu não gosto dele. Eu amo ele. Não, deu ainda. Cara, eu tô complicando as coisas. Eu queria sair desse lugar. Tá bom. Tá, já se... Já, eu não vou conseguir. Eu vou demorar você. Eu vou acabar com você. Ufa. Tá, deu um leninho. Voltei pra flerker. Beleza. Tá, voltei pra parte inicial. Ok, vamos esconder aqui na eletricidade. Eu preciso bolar um plano. Se o CatNap não pode me tirar daqui, quem pode? A senhorita CatNap. A namorada dele. Só que eu preciso... Oi, amor. Amor não. A gente pode se casar agora? Casar não, não, não. Ó, vamos ver o seguinte. Tem dois filhos. Imagina dois gatinhos. Não, não, não. Assim, roxo e laranja. Presta atenção. Se você fosse humana, talvez. Talvez. Presta atenção. A senhora do CatNap. Olha, se você me tirar daqui, eu te dou um beijo. Eu te meto. Prometo. Sobe na minha Cacunda. Na Cacunda? Tá bom. Tá bom. Beleza. Espera. Aí, foi. Vambora. Beleza. Beleza. Ai, eu nem acredito que você também... Tchau, CatNap. Ai, peraí. Tchau, CatNap. Eu vou embora com o amor da minha vida. Ter dois filhos, um cachorro. Não, não, não. Beleza. Agora eu preciso que você quebre isso aqui. Eu vou enrolar nele. Aqui, CatNap. Vem pra cá. Aqui. Beleza. Eu preciso enrolar mais um pouco. Não, não, não. Amor, tá quebrado. Tá quebrado. Muito obrigado, viu? Tá bom. Meu beijo. Não, não, não. Peraí. Ele não tá deixando eu sair desse lugar. Calma, calma, calma. Tá bom. Amor, meu peixe. Dá minha mão que roubei o namorado do cara sem querer. Não, mas você não cansa, não. Sai. Sai. Tá, beleza. A porta está aberta. Eu vou sair. Tô fora. Amor, você me prometeu. Tô fora. Você vai me abandonar. Eu não consigo sair. Essa foi por pouco. Agora pronto. Eu vou cuidar você à noite, Star. Ai, que treco bizarro. Eu vou te caçar, Star. Ai, que treco bizarro. Cara, que lindo. Você lá, nosso casamento. Enquanto você estiver dormindo, eu te darei um beijinho. Ai, sai de perto. Sai de perto. Uh, essa foi por pouco. Tá, cara. Vê se pode. Aquela... Aquele gato. Aquela, sei lá, gata. Gostava de mim. Agora pronto. E agora o catnap deu um jeito de ir atrás. Deixa eu ver se eles estão ainda ali dentro. Calma aí. Ah, não tem ninguém. Ai. Tá. É melhor ir embora, né? Vamos embora, Star. Eu acho que tá ótimo. Não volta mais pra você pra brigar aqui, não. Você ficou preso durante um dia. Esse eu volto daqui só com um amigo meu. E olha lá. Se alguém pagar muito dinheiro pra mim, eu vou meter no beijinho. E olha lá.